Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com Manu, aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Como cantar os agudos da Lady Gaga é o tema do vídeo de hoje. Vale lembrar que qualquer pessoa pode cantar aqueles agudos potentes, com projeção, com firmeza, que soam como voz plena. E para que você consiga fazer isso na sua voz, eu separei todo o conteúdo em quatro aulas. A primeira aula está aparecendo aqui no cardzinho, precisa seguir todas as aulas, ok? Então precisa fazer os exercícios da aula anterior, se acaso você está chegando agora, antes de assistir esse vídeo, assiste o primeiro vídeo, faz aqueles exercícios lá, depois volta para cá. Então eu não vou falar muito, já vou direto para o conteúdo, mas antes disso eu vou pedir para você dar aquele curtir nesse vídeo, se inscrever neste canal, se acaso você ainda não é inscrito, aperta o sininho para receber todas as notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que vem aqui para o canal. E vale a pena lembrar que aqui tem conteúdo de segunda a quinta-feira, então é muita coisa para você, certo? Dá uma olhadinha também na descrição desse vídeo, tem muita informação. Tem inclusive um link para você adquirir o meu kit, 60 vocalizes para sua voz crescer. Você tem os áudios para poder estudar os vocalizes aí na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então bora lá para os exercícios. Homens e mulheres vão fazer na mesma região, tá? Na mesma nota, na mesma oitava, ok? Se acaso você sentir um pouquinho de dificuldade, a única coisa que você precisa é continuar insistindo, tá? Para conseguir chegar nessa região. Se a gente vai treinar agudos, precisamos treinar nas regiões agudas. Não adianta a gente fazer uma oitava abaixo, fazer lá nos graves, porque senão você nunca vai desenvolver essa região, tá? O que mais que a gente vai precisar? De monitoramento. Falei sobre isso lá na outra aula, né? Na aula 1. Então, ó, já põe o seu MindVox aí. Eu vou colocar o meu. Vou fazer aqui com o meu. Se acaso você não tem o MindVox, lembrando que você pode comprar o MindVox lá no Instagram, junto, entra em contato com o Sérgio, tá? Que é o fabricante. Só digitar MindVox no Instagram, você vai encontrar ele. Quem não tem o MindVox? Não tem o MindVox. Eu uso o quê? Usa as mãozinhas em formato de concha na orelha, usa uma panela grande, usa um balde, mas não deixa de fazer monitoramento, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vibração. Aquela vibração sem explosão, levinha, de boa, todo mundo junto nessa região aqui, ó. Certo? Então, vamos lá? Três e foi. Lembra que não tem muito volume, tá? É levinho. É levinho. Não tem muito valor. E é levinho. Música Eu vou voltar, a gente vai fazer de novo. Aqui no vídeo, eu vou fazer três repetições desse exercício. Aí, na sua casa, você vai fazer cinco repetições, tá bom? Então, lembra que não pode acontecer isso aqui, ó. Se você estiver empurrando, forçando, tá errado. É melhor que a sua voz quebre, que aconteça isso daqui, do que você forçar, tá bom? E aí, não se preocupa com a quebra. Você vai insistindo, vai insistindo, insistindo, e aí você vai começar a criar habilidade. Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá? Então, vamos de novo, o mesmo exercício, o mesmo lugar. Três e quatro. Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? Sua prega vocal vai começar a responder você, mas não força, tá bom? parei aí, se o seu engastalha assim que nem o meu, a vibração, normal, tá, e aí uma coisa que me ajuda é usar a mãozinha assim, ó, eu consigo manter a vibração por mais tempo, assim, se acaso você quiser usar isso, pode usar isso, e ó, a gente tá usando o MindVox, usando o monitoramento, a panela, a vasilha e tudo mais, justamente pra você refinar o exercício, ou seja, quando chegar aqui nos mais agudos, né, não é pra você aumentar o volume, o volume é o mesmo. Tá, esse tipo de controle é importante a gente começar a desenvolver, porque ele é que vai ajustar, higienizar a técnica, tá, se você joga muito ar, se você joga muito volume, isso vai atrapalhar você na hora em que a gente for realmente fazer a técnica. Então, é por isso que eu estou usando esse equipamento aqui, e eu sugiro que você use também, não tem o equipamento, lembre-se, tem outros recursos, tem a mãozinha, tem a panela, tem a vasilha, mas não deixe de usar. Então, a gente vai, ó, terceiro round, tá, mesmo exercício, um, dois, três e foi. Pouco volume, de boa, sem explosão. Controla a saída do seu ar, não empurra o ar pra fazer o som. Lembra que é melhor a voz quebrar do que ficar forçada. Lembra que é um estativo. Muito bom. Fizemos as três repetições, aí na sua casa você vai fazer cinco, ok? O próximo exercício é um exercício muito específico, porque tem que ser exatamente essa nota que eu vou passar pra você. Não pode fazer uma oitava abaixo, tá? É essa nota aqui, ó. Com o menor volume que você conseguir, tá? Então não é empurrar o som que ele ia ter volume. Não, é pouco volume. O mínimo que você conseguir. Uma coisa que me ajuda bastante é pensar que o som está bem no fundinho da boca, tá? De repente essa informação pode ajudar você também. Lembra também de ter um espaço lá no fundo da boca com a elevação do palato. É essa notinha aqui, tá? Não vale fazer. Se você fizer uma oitava abaixo, a gente não vai trabalhar os músculos, que eu preciso que você trabalhe, pra fazer lá depois o... Então a gente precisa dessa força, que na verdade não é... É uma força num lugar muito específico, não é uma tensão exagerada, né? Por isso até que a gente vai fazer com pouco volume. Então, primeiro, ó, a gente vai fazer cinco repetições dessa nota, com cinco segundos de duração. Cada nota. Então vai ser... Ok? Vamos comigo? Três. Foi. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Parei aí, tá? E agora, eu vou dar um exemplo. Eu peguei a própria música da Lady Gaga, outra parte do exercício, tá? Peguei a música Shallow, tá? E aí, peguei a tradução e vou falar o texto da tradução nessa nota aqui. Usando o mínimo volume possível, tá? Então, esse é o exercício que você vai fazer aí. Você vai pegar um texto qualquer, eu tô usando esse, mas você pode pegar qualquer texto que você achar aí perto de você. Um livro, um jornal, uma revista, enfim, qualquer coisa, qualquer coisa, tá? A letra de uma música que você canta, qualquer coisa. A brincadeira é, nós vamos ficar por três minutinhos, você vai ficar aí na sua casa, falando o texto nessa região aqui. Então, por exemplo. Me diga uma coisa, garota, você está feliz neste mundo moderno? Ou você precisa de mais? Existe algo mais que você está buscando? Estou caindo em todos os bons momentos. Me vejo ansiando por mudança. E nos maus momentos, sinto medo de mim mesmo. Me diga uma coisa, garoto, você não está cansado de tentar preencher este vazio? Manu do céu, esse exercício cansa, é difícil. Ele cansa sim, tá? Pode ser bastante difícil para algumas pessoas, não para todas, mas não importa. Olha, está passando uma moto barulhenta aqui. Desculpa, gente, mas enfim, faz parte, quando a gente está fora do estúdio, né? Mas é importante que você saiba que conseguir chegar nessa nota aqui é possível para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa consegue chegar, independente de classificação vocal, independente de gênero. Você só precisa treinar, precisa exercitar. E você vai fazer isso, você pode fazer isso três vezes por dia. Ou seja, três vezes por dia, de manhã à tarde e à noite. Você faz lá a vibração para dar aquela flexibilizada, aquele aquecimento. E aí depois você vem para... Tem que ser essa nota aqui. Faz lá a nota longa. E depois começa a brincar com esse lugar aqui. Começa a falar com o seu gato, o seu cachorro, a sua família, com esse som aqui nesse lugar. Desse jeito aqui, por três minutinhos, ok? Desse jeito assim, três minutinhos, três vezes por dia. Ok? Então, esse é o segundo exercício. Aquele exercício de ontem, mas este exercício, são fundamentais para a gente conseguir ter aqueles agudos poderosos, potentes. Então, não desiste, ok? Diz aqui para mim, ó, o que você sentiu desse exercício. Manu, consegui fazer. Manu, consegui fazer. Eu senti que cansa, mas eu consegui fazer. Manu, ainda não consigo chegar nessa nota. Quero saber tudo o que está acontecendo aí do outro lado. Então, deixa os comentários aqui, tá? E isso aqui é muito importante, porque essa nota aqui, ó, que a gente está fazendo o exercício, é uma nota da música Shallow. Então, quando ela faz lá... Como é que é o refrão mesmo? Deixa eu lembrar. Aqui, lembrei. Quando ela faz lá... Na verdade, é uma nota acima ainda dessa que a gente está fazendo. Então, a gente precisa habilitar isso daqui para poder cantar essa região aqui, tá? Se, acaso, você tem o kit 60 vocalizes para a sua voz crescer, o meu kit com 60 áudios, você pode pegar lá na pasta dos super agudos o exercício isométrico. E aí, você vai fazer o exercício de manter a nota por 5 segundos, né? Que é o áudio do isométrico. E vai embora, certo? Até chegar nessa nota aqui. Para quem, inclusive, está buscando os whistle voices, esse exercício é maravilhoso, tá? Ele é uma chave importante para desenvolver essa habilidade, para abrir a porta para os super agudos. Então, treina aí e amanhã a gente vem com mais um exercício, a partir das 3 horas da tarde aqui no canal. Bons estudos para vocês e até já!